Não, bicho, mas eu vou falar pra você, eu queria demais, velho, eu tô com o projeto, ah, tem o projeto da moto do gordinho que eu sei que ele não vai idealizar, porque o gordinho ele tá enrolado demais, da moto 800 cilindradas, Boxer 2 cilindros Volkswagen, hã? Venga? Tô sem bala. De que que você precisa? Não, acabei de apertar B aqui e já resolvi minhas costas. Ué? Mas o gordinho aí não põe a mão na massa, Fenei? Põe, põe a mão não. Na massa de pizza, põe a mão na massa do pastel, e vim aqui não, o gordinho ele mora tão longe que lá ainda é sábado, pra você ter ideia. Verdade. O gordinho ele mora numa quebrada, vou comprar uma casa baratinha ali, ó o MacGyver, só tá em outro país, na Somália que ele mora, ô, lugar longe, bicho. Demora uma hora pro gordinho chegar aqui, não sei se é a intruder que faz isso, ou se é o gordinho que é cansado, ou se é o lugar que é longe. É, os dois. É, mas ele mora em Aparecida lá, é difícil, viu, Sidão é um negócio pra você. O que eu acho que eu fiz, né? Ó, tem uma armadura aqui, ó. E o cara vai pegar, não sou a frente. E ó, pega, pega correndo, gordinho. Mas a sua cidade é tudo meio prano, né, Gennetor? Não tem muita subida e descer, não. Não sei! Não sei! Mas também não, porque Catalão, por exemplo, você for subir, você fica cheirando o chão, de tanto que é inclinada a subida. Não, mas pera lá, mas também aqui tá uma subida que é ruim, meu filho. Não, mas Aparecida é quebrada, né? Não foi projetada, foi projetada na... Aparecida é difícil você falar o Sidão, né? É igual Catalão, que lá tem subida, lá tem mobilete. É sério, lá é a capital da mobilete do mundo. O que mais tem sofrilete é lá. O que é, gordinho? Fala. Sobido o passe, foda. Rio? Não era tu, não. Não era tu, não era tu, não era tu.